Quero, desde o momento também, eu quero aqui parabenizar e a vereadora Patrícia. A Patrícia tem corrido em todos esses órgãos aí, tanto municipal, tanto estadual, e ela está desenvolvendo o seu trabalho dentro daquela região de Santo A4, com honestidade, com sinceridade, está muito bem representando a... Da mesma forma eu falo da dona Leti. Há poucos dias atrás eu estive com alguns moradores, se queira, a gente fica feliz que nós somos vereadores, o trabalho que a dona Leti está fazendo lá naquela comunidade. A dona Leti, ela está tão preocupada, eu recebo aqui também vários ofícios dela aqui, onde eu encaminho o prefeito. Quero parabenizar e a vereadora da dona Leti também, lá naquela região da Grande Santa Rita. E como a tia Nilma, que é lá da minha região, que é a Grande Cubilândia. E a tia Nilma, ela está tão empolgada, senhores vereadores, senhoras e senhores, ela está tão empolgada, ela queria que fizesse, não ontem, não hoje. Porque ela corre atrás, eu estive no Vale Cantado, você vê como eu sei, viu? Eu estive lá no Vale Cantado, ela estava medindo lá um buraco para fazer o ofício para a perpetua tampar. Estou mentindo? Estou falando? Eu sou uma vagaluma, eu sou uma da noite. Aí eu fico sabendo das coisas. Então, quero aqui parabenizar a Patrícia, a vereadora dona Leti e a vereadora Tia Nilma, as nossas três mulheres que estão representando todas as mulheres da nossa cidade, e representando os homens também. essa casa, ela está assim tão feliz, nós vereadores, Chico, eu que já estou aqui há muitos anos, e teve poucas mulheres aqui, esses mandatos todos meus, quando você vê a dona Leti, vê a Patrícia, vê a tia Nilma, fazendo talvez muito mais que nós, com muito mais coragem, muita mais disposição, isso alegra nós, Almeida. Então, eu quero aqui deixar registrado em ato, parabenizar a dona Leti, a Patrícia e a Tia Nilma. E nós vereadores, eu como presidente, todos os vereadores aqui, o que precisar de nós, nós estaremos à disposição a que for preciso. Parabéns. Pela ordem, presidente. O senhor falou tudo o que eu ia falar, mas fica aqui, Patrícia. Meus parabéns, tá? Por toda essa luta sua, acompanhada pelos demais da comissão. Quer dizer que se essa casa já representava o povo de Vila Velha nas legislaturas passadas, agora representa muito mais. Com essas três senhoras vereadoras, que vêm de locais onde há uma carência muito grande, né? A grande Sotoquato, grande Rio Marim, grande Santa Rita, e ainda, né, com o seu Zé do Renascer e com o vereador Adeilso, que é a grande terra vermelha. Então, realmente, essa casa hoje, meu presidente, ela tá representando muito bem todo o município de Vila Velha. Nós sabemos que a região 1, a região 2, tem suas necessidades. Mas nós que andamos todo o município de Vila Velha, sabemos a carência da região dessas companheiras de Câmara e dos companheiros Zé do Renascer e do Adeilso. E contem com esse vereador para todo o que for possível para melhorar a situação dessas comunidades mais necessitadas. Obrigado. Obrigada, PM Chico. Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria de parabenizar a vereadora Patrícia Crisanto, presidente da comissão especial criada pela Câmara logo no começo do mandato, preocupada com a situação das áreas de encostas, os morros, as pedras que estão soltas, chamadas matacões. Ela teve uma iniciativa muito feliz. Eu fico feliz porque a prefeitura copiou a vereadora Patrícia. A prefeitura, agora, depois que a vereadora Patrícia fez a comissão, que estava trabalhando, que já fazia esse trabalho por aqui, quando caiu a pedra em cobi, a resposta da prefeitura foi exatamente aquilo que a vereadora Patrícia já estava fazendo aqui com o apoio do presidente desta casa e com o apoio de todos nós. Eu fico feliz porque essa casa está fazendo o papel dela de representar a sociedade. Dona Arlete, que apoiou a vereadora Patrícia, a vereadora Tia Nilma, todos os vereadores que abraçaram essa causa, eu fico feliz porque as pessoas só copiam aquilo que é bom. Tomara que a prefeitura queira fazer tanto bem ao povo de La Velha como essa casa tem feito, inclusive economizando de modo zeloso o dinheiro, como o presidente Ivan Carline economizou no ano passado e devolvendo mais de 2 milhões de reais para a prefeitura, que é dinheiro para fazer uma creche nova e boa. Esse é o padrão, vereador Chico Siqueira, dessa legislatura. Tenho muito orgulho, presidente de vossa excelência, e espero que os secretários também da prefeitura, vereador Reginaldo de Almeida, quando marquem um compromisso conosco, que venham. O secretário Antônio Marcos, nosso amigo querido, professor, ele fez um compromisso conosco na sessão passada de vir à reunião da comissão especial do ambiente de negócio. Ele simplesmente não veio, deixou aqui esperando a Federação das Indústrias do Espírito Santo, a Associação Comercial e Industrial de Vila Velha, deixou esperando eu, o vereador Zé do Renascer, vereador Adeilso e vereador Anadelso. Pelo menos tem que ter palavra para comparecer quando marca um compromisso. Ao menos dá uma satisfação ligar. Ontem eu fui à sala dele lá, presidente, para tentar falar com ele, mas não consegui falar, deixei um cartão com o meu número de telefone, mas eu também não recebi o telefonema dele. Eu espero amanhã, vou tentar falar com ele, que ele venha de uma forma bacana, como a gente é sempre generoso com a prefeitura, com os secretários aqui. Eu espero que no dia 10 de abril, que é a próxima reunião, vereador Zé, a gente não passe o constrangimento que eu, vossa excelência, o vereador Adeilso e o vereador Anadelso passamos ontem. Muito obrigado, senhor presidente.